Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um conversa na quadro Crianças em Sena. Hoje o começo pedindo-me sobre a Ana Criouli. Eu tenho um nosso convidável especial. Eu tenho Diego e Lucas. Lucas, tudo direito? Eu sou bom. Diego, a boa moça? Tudo direito. Tudo direito. Quanto tempo eu tenho, Diego? Oito. E boa, Lucas? Onze. Onze. Boa! Eu sou da Tostura. Diego, onde é que se fala com a Tostura? Eu sou da Escola Baixo. Eu moro na Ponta d'Agua. E boa, Lucas? Onde é que você mora? Onde é que você mora? Vila Nova. Vila Nova? Boa! Deixa-me fazer aí, Diego, uma pergunta ali. Diego, quer desenho animado que é o favorito que você gosta de hoje? Vamos lá. Batman. Batman. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos cáuration. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2 e... E aí, boa! E boa, Lucas? Qual que você tem de mágico favorito? Super-homem. Super-homem. Qual a mod? A mod? É grande. Ok, boa! E, Lucas? Se você pudesse ter um super-poder, que poder que você queria tinha? Fazer mágica. Como você pode multiplicar dinheiro? Drops? O quê? Drops. Só que ela ia morir. Se pudesse ter um super-poder. Contrava muito. E aí? Para morrer? Para morrer, eu podia... Contrava tudo. Você pode controlar tudo? Ok, muito bom! Diego, o Butatia é uma menina com rapazinho. Pode fazer o mesmo curso? Sim. Sim? Tá bom! É uma diferença? Não. Não? Ah, boa! Tem alguma profissão com a Butatia? Uma sua menininha que pode fazer? Ou um rapaz? Ou nem por isso? Só um rapaz. Nem por isso. Tem alguma profissão com a Butatia? Ok. E boa, Lucas. Que profissão crescer? Quando você cresceu? Você cresceu? Filho. Filho. É! Tá boa na Arca, sim? Ah, ele é outra estoura. Quer saber? Boa! E de água boa? Como você cresceu? Polícia Judiciária. Polícia Judiciária? Boa! Tá bom! Tá bom! Tá bom! E o que você gosta? Nós todos nós temos algum animal que nós gostamos mais de um? Tem algum? Que animal? Tem algum animal de estimação na casa, Lucas? Vamos ver, não. Quer dizer? E o Diego? Eu tenho gato e cachorro. O que você chama? E cachorro chama Diana e gato chama... Boa! 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 Peraí, Lucas, não? Lucas, não tem nenhum. Peraí? Lucas, não tem irmão? Mãe que chão? Teteu. Teteu. Teteu? Teteu. Teteu. Lucas, não tem ninguém para o bolso? Não? Não. Para todos os bolsos. Peraí que você tem ninguém para ele? Peraí. Peraí? Peraí? Ouás, vai changer? Não, ele vai cozinhar? Ei, vou logo, Diego. Ah, você pode vender algum? Não? Não, você pode vender. Peraí. Você está vindo all gasolina? Não, eu amo, ele. Não, eu amo, ei tego? Ele serve? Ou faz tempo? Não. Não. Ok. Ok. Lá na escola, que matéria que mais você gosta de estudar? Ciências. É você, Ciências? O que é? É minha educação física. Educação física? Vamos! Vamos fazer um pouco de exercício de gel, um pouco de correr, um pouco de... Você gosta de correr, então? Não mande! O que você gosta de fazer? Eu gosto. Gosta? Que disciplina mais que você gosta de ciências? Tem um outro? Veja. Matemática. Matemática? Então, a gente já me ameaçou bom. Algo que você quer ser professora? Não. Não? Jogador de bola. Jogador de bola? Que jogador de bola que você gosta mais que você está inspirando? Messi. Ronaldo. 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 Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Diego Abobo, tem jogador que você gosta? Quem é? Qual é o seu nome? Vini Kunimar. Isso é tudo de jogador. Vini Kunimar. Caloto. Vini Kunimar. Vini Kunimar. Vini Kunimar. Muito bom. Agora eu vou fazer uma outra pergunta ali. Lá na casa, quem que está mandando? Mamar ou papá? Mamar. Vain. Avô, Diego. A minha avó. E avô? Hum, quem psihira a mamá, Lucas? Hum, need! Lá na casa o time está permitido. Ah? Lá na casa com suas mãos direito. Aí, owner, ela também nores. A minha avô, Diego? ỗco ou mamá que mesmo. Bom dia, eu vou fazer uma outra coisa. A minha avô e outras coisas também. Hum.. Mha vini. Saga, quem é que está mandando? A minha mulher? Vamos aqui, mulher, tá vendo? Catoujo. Catoujo. E aqui ela tá vendo? Abô, tá vendo, Lucas? Ahn? E vou, Diego, se eu tivesse um mulher, vou deixar ele mandar, não é? Não. Não. Não, pode. Não, pode. Não tem... Não tem... Não tem... Tá ajudando em algumas cozinhas, assim mesmo? É que a primeira semana, não é? Não, não é? Se eu tivesse um filho, uma coisa que eu me lhe disse. Perceba assim, uma boa? Uma coisa que eu me lhe disse, uma coisa que eu me lhe disse, uma coisa que eu tinha um filho quieto. Bonito. Bonito? Eee, como é que dava ele nome, Lucas? Não sei. Não sei. Abô, e eu que até imagina um nome por um filho? Eldra. Eldra, você imagina? Lili um ralho, mas também é uma entrevista ali, não se lembra o nome dos filhos. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Lucas, deixa eu ver ali. Falamos com os ali. Abô, vou botar a criatinha filho de fêmea ou mate? Fêmea. Fêmea. Eee, muito bom. E vou, Diego? Mate. Mate? Agora respondendo ali, se o filho de fêmea, um dia para apresentar o namorado, o que você está falando? Da fêmea é bonita. Tá? Da fêmea é bonita. É? Da fêmea é bonita. E, vô, você aceitava o namorado, Lucas? Sim. Tranquilo? Vixe aí, meu papai, que nem é namorado. Ah, eu não aceito assim. Você tá aceitando? Não sei o que você está falando se é namorado, vô? O que você está falando se é bonito. Você está falando se é bonito? É. O que você está falando se é filho de fêmea ou nada assim? É. Não? Não? Muito bom. Lá na escola, você não sabe se é meio injusto? Guerra. Guerra. Agora, a Boa Diego. Para que pinte alguém. Para que a boca com alguém. Lucas. Tem mais outra coisa que você está a querer mudar na escola, por exemplo? Alguma regra na escola que você está a querer mudando? Pintar. Pintar? Pintar a escola. Para a escola ficar bonito. Ainda cria um parque. Um... 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 Um parque de diversão. Um escorrega. Um... Um parque de diversão. Carguem os brinquedos favoritos. Tem algum brinquedo que pavou eu e... Carro. Carro? Bem-me-dar. Carro bem-dar. Ah, gê. E onde é? E... Homem-a-raia. Homem-a-raia. E se hoje o Luís podia inventar alguma coisa? Por que o Luís tinha inventado? Curagão. 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 Na rua. Na rua. Abo-reiro. Eu inventava um carro. Para poder andar sempre a quinta. Sei. Hum... Um carro que caminha sempre com combustível. Está andando lá. Seu e seco. E o Luís? Tem mais alguma coisa que você tem inventar? Sim. E... Não fui... tirado. Ou até o Luís, mas não. No裡 de uma manhã. E na rua. Passou. Em casa. Eu vou... E aí. Tem. Tem. O Luís. Tem. tudo. Vê o meu bom, você contou que tinha o meu professor? Ele está... ele está... eu vou jogar, mas gostei dele, como ele está... ele está... ele está... ele está... ele está divertido conosco. É tudo o que tem um segredo para falar e falar. É, boa! Qual que eu queria prestar mão para o professor? Hum, boa. Ok. Nós temos alguma piada que nós conhecemos que é engraçada? Só contava a ti ali. Diga aí. Conta lá uma piada pra mim. Diga aí. Diga aí, se eu fiz lá, a minha mãe me enganou, eu falei assim, eu vim do chocolate. Diga aí, eu vim do chocolate. E o Diego? A minha... Bruque. Bruque? A minha cabeça é uma escarragação de infantilha. Muito bom. Minis, nós já fazemos as últimas perguntas. A minha cidade é de que zona? Eu falava a minha vida, Pantaraco. Pantaraco. Vila Nova. Vila Nova. Lá na Vila Nova. Como é que a nossa cria mudava lá na zona? Casas. Construir casas. As casas e o Diego? Eu lembro que ela sentava na estrada, pintava a casa pra casa, que ficava tudo sujo. É. Limpia isso. Então, boa. Diga, eu só te digo assim. Nós queria falar com algum outro cozinho assim, algum recado pra nós dar alguém lá na casa. Diego, tem algum... Mãe tenha para... Não? Eu vou... Quem é? Então, muito bom. Então, pessoal. Aqui foi a nossa conversa com as nossas crianças. Deixem suas opiniões sobre certos temas que pode ser muito relevante e para não manter um bocadinho lá na casa. Então, nós ficamos direto até o próximo quadro. Tchau.